Qual o senhor não é mesmo? Anderson. Você não era um professor de teologia endemoniado? Sim, senhor Bispo. Quando nós chegamos na Igreja Universal, a minha mãe ouviu um papo de sacrifício e que tinha que dar tudo para a igreja e que tinha que fazer e eu discordei de tudo aquilo. A minha mãe simplesmente chega em casa e começa a pegar as panelas de dentro de casa e simplesmente começa a vender e a gente vivia numa vida miserável a ponto de não ter o que comer, nem o que vestir, tudo que a gente tinha, as pessoas que davam para a gente, Bispo. A minha mãe pega aquilo tudo, vende e vai na outra semana na igreja e coloca tudo no altar. Eu simplesmente comecei a odiar a Igreja Universal porque eu me senti lesado. Eu falei, esse povo quer tomar o dinheiro lá, a gente já não tem nada. Esse povo ainda quer tomar o que a gente tem. Eu falei, eu vou procurar uma igreja de verdade. Foi que eu fui para uma outra igreja, nessa igreja eu me formei, eu estudei com 17 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira e eu me formei em teologia e comecei a dar aula. Só que o sentido do meu estudo sempre foi perseguir a Igreja Universal. Eu falei, eu tenho que tirar meus pais de lá, porque aquele falso profeta do Bispo Macedo não vai ficar com a alma dos meus pais. Eu tenho que tirar meus pais de lá. E a minha mãe, enquanto eu buscava teologia, a minha mãe buscava a fé. Foram 10 anos nessa briga, nessa guerra com os meus pais, até o ponto de eu me preocupar tanto com a Igreja Universal que eu esqueci do meu casamento e minha esposa pede divórcio. O meu sonho, o desejo de fazer a obra na igreja, de trabalhar, de ser obreiro, de ser pastor, acabou. Porque de onde eu era, já não podia ser mais nada. Então, eu simplesmente entrei numa depressão profunda e eu comecei a me embriagar. Eu só conseguia adormir bêbado. Eu falei, eu vou sair do meu estado. Saí do estado do Espírito Santo e fui morar em Mato Grosso do Sul. Fiquei em Mato Grosso durante sete meses. Todas as noites eu dormia embriagado. Falei, eu vou sair do Brasil. O Brasil que é o meu problema. Fui morar nos Estados Unidos. Quando eu chego nos Estados Unidos, a mesma vida é desgraçada e miserable. Falei, olha, um dia ainda eu vou chegar nesse quarto, no outro dia eu vou amanhecer morto. Porque para mim não tem mais jeito. Um dia, o meu irmão me liga e fala bem assim, mano, eu vou casar. Isso, depois de muitos anos sem contato com a minha família, sem contato com os meus pais. Vem no meu casamento. Eu falei, quando é seu casamento? Eu vou te mandar o e-mail. Eu recebo o convite, quando eu pego o convite na mão, está um endereço lá. Cumprimentos. Igreja Universal. Falei, tem que ir nessa igreja. Vejo o horário, sete horas da manhã. Falei, rapaz, esse povo sacrifica até no dia do casamento. Eu nunca vi um casamento sete horas da manhã na minha vida. Mas tem que ir lá, eu vou lá. Quando eu chego na igreja, o meu irmão está lá, de sete anos mais novo que eu, bem, casando como obreira. Minha mãe, bem, saudável. Minha mãe, quando chegou na igreja, só tinha câncer. Minha mãe, saudável, toda bonita. Meu pai, me cumprimentando bem. E eu descobri que os dois já eram obreiros da igreja, fazendo obra do evangelismo. Dentro do presídio. E eu dando uma de fortão, que eu estou bem, que eu estou morando em Miami, que eu estou muito bem, igual vocês estão. Quando eu chego, meu pai falou, vamos lá em casa. Quando eu chego na casa dos meus pais, meu pai de carro zero na garagem, morando num duplex, eu olho assim, rapaz, alguma coisa mudou aqui. Morava num barraco quase caindo emprestado pelos outros. E eu, naquela vida, falei, vou arrumar um lugar para morar aqui. Aluguei um apartamento para morar. Consegui ficar nele dois meses, porque minha vontade era pular lá de cima. Porque eu já estava com a vida toda desgraçada. Meus pais, minha família, todo mundo bem. E aí que eu me senti mais vergonha ainda. Até o ponto que eu chego para minha mãe e falo assim, mãe, cede um lugar para eu morar na casa da senhora. Só um cômodo, só para eu ficar um lugarzinho aí. Porque a senhora aqui tem paz. Eu ia me abrir para minha mãe o que estava acontecendo. Minha mãe falou assim, meu filho, essa casa aqui é sua. Tudo que tem aqui é teu. Eu só quero te pedir uma coisa. Faça uma visita na Igreja Universal. E dentro de mim estava assim, eu prefiro morar debaixo da ponte do que entrar naquela igreja de novo. Mas eu falei, mas se ela quer que eu vá lá. Eu falei, não, eu vou lá sim. Eu falei, vou lá, tiro uma selfie, mando para ela e eu tenho um lugar para morar. Quando eu entro dentro da igreja, bispo, eu achei que eu seria totalmente humilhado pelas pessoas. Quando eu chego dentro da igreja, foi que eu caí em si do meu estado. Eu vi o pastor falar do altar assim, quem aqui tem o Espírito Santo? Eu levantei as duas mãos. Falei, é lógico que eu tenho o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo, eu ainda era novo. Se quiser que eu explique o Espírito Santo no grego, no hebraico, no aramaico, eu explico para vocês. E o pastor disse assim lá do altar, se você tem o Espírito Santo, você precisa ter três coisas em você. Fé, confiança e certeza. Eu queria a morte, bispo. Eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida. Como é que alguém que quer morrer, tem o Espírito Santo? Quando eu me dei por si, eu estava ajoelhado no altar, pedindo a Deus em misericórdia. Eu não queria nem saber se eu estava na Igreja Universal. Eu sei que eu levantei as minhas mãos e falei, Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Se a vida inteira eu preguei o errado, então me ensina o que é certo, porque eu preciso mudar de vida. Foi, bispo, que eu saí de lá. Eu entrei lá com vontade de morrer, e saí daquela reunião naquele dia, pedindo a Deus uma oportunidade para fazer a obra dele, para ganhar almas, para que a minha vida fosse mudada. Eu entrei lá com vontade de morrer, e saí com vontade de ganhar almas para Jesus. Foi aí então que eu sentei com os pastores, e expliquei a minha situação. Falei, olha, a minha vida é assim, assim, assim. Se eu aprendi o errado, o que é certo? Foi que eu comecei a ser mentoreado, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, e na minha vida profissional. Em seis meses, Deus revolucionou a minha história. Eu deixei de ser perseguidor, para começar a ser perseguido. A partir desse dia, foi a minha primeira fogueira santa para o altar. Eu cheguei e perguntei para o meu pastor, olha, eu aprendi que fogueira santa é isso, mas se isso não é fogueira santa, o que é? Ele virou para mim e falou assim, olha, fogueira santa não é dinheiro. O dia que você for para o altar com dinheiro, você vai estar dando dinheiro apenas. Você está só fazendo uma oferta, não é para ofertar, você tem que sacrificar. E para sacrificar, você precisa chamar a atenção de Deus. e você precisa agradá-lo. E tudo que você faz no altar, você tem que pensar que almas vão ser salvas com o seu sacrifício. Bispo, eu não tinha nada. Eu comecei a andar, a trabalhar, comecei a remontar meu escritório. Em um mês, eu consegui juntar 10 mil reais. Eu cheguei em casa feliz, falei, mãe, eu estou conseguindo juntar meu dinheiro. Eu escutei minha mãe falar da cozinha assim com meu pai. Eu não sei o que eu vou fazer esse ano, na fogueira santa, porque tem 10 anos que eu sacrifico pela vida do Anderson. E hoje Deus ouviu a minha oração. Hoje o meu filho está na casa do Senhor, sacrificando para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida dele. E meu pai disse assim, Nil, da vida inteira eu te disse, que um dia o Anderson estaria no altar da Igreja Universal, testemunhando o Senhor. Em seis meses, Deus restaurou a minha vida, a minha empresa começou a prosperar. Eu falei, Deus, eu preciso de uma esposa. Eu errei uma vez, eu não posso errar. Eu chego numa reunião, e avisto uma obreira lá da frente. Eu falei, meu Deus, eu vou casar com aquela mulher ali. Eu quero uma obreira. E a pessoa que estava do meu lado falou assim, rapaz, você tem seis meses de igreja. Como é que você vai casar, você tem pouco tempo de igreja, como é que você vai casar com uma obreira? Você sabia que ela é filha de pastor? Eu falei, eu não quero nem saber de quem que ela é filha. Eu sei que eu preciso de uma mulher de Deus, que vai me ajudar a ganhar almas, porque a vida inteira eu mandei alma para o inferno. O meu saldo está negativo no céu. Eu preciso começar a contar para que esse quadro mude, e que eu consiga subir ao céu com almas para apresentar a Deus. Eu chego para ele e falo assim, olha, tudo bem, meu nome é ontem, só quero me casar com você. E a sua reação? Eu não queria ele. Falei para ele que ele não era homem suficiente para mim. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, bispo, de dois anos, frustrado. E ele de um casamento. Então, eu não queria errar no altar. Eu já conhecia a palavra, já sabia o que o altar me proporciona. Então, veio a fogueira santa, nesse período veio a fogueira santa, e eu fui com tudo para o altar. E ele veio por mim. Ele queria, veio na fogueira santa, um altar por mim. E eu vim por mim também. Porque eu precisava me curar. O altar não falha. E, em seis meses, a gente já estava casado. A única coisa que nós tínhamos era um carro. E dez dias depois, pós casamento, veio outra fogueira santa. O único bem que a gente tinha era o carro. E nós colocamos o carro e a nossa vida dentro do envelope e depositamos no altar. Porque a gente sabia que Deus ia honrar. Nós fomos, bispo, com tudo para o altar, com a certeza que Deus ia responder. De qual forma, a gente não sabe. Mas Deus, Ele respondeu. Com duas semanas pós-fogueira santa, a gente já tinha dois carros na garagem. Com um mês depois, a gente já tinha uma BMW no altar. Tudo resultado da nossa entrega no altar. Só que o nosso deserto, a gente não tinha passado. Porque pós-fogueira santa, a gente passa pelo deserto. A gente colocou a BMW no altar, porque era o bem mais precioso que a gente tinha. E aí veio o nosso deserto. Fala. Agora deixa eu falar. Ela chegou para mim e falou assim, primeira, segunda e terceira fogueira santa, Deus respondeu de forma imediata. A quarta, que foi o nosso maior sacrifício, que foi dezembro do ano passado, nós colocamos a BMW no altar e começamos a passar por um deserto. A ponto de o dinheiro que nós temos ser suficiente só para pagar as despesas de casa e as despesas do escritório. E ela começou a ficar preocupada. Falou, meu Deus, a vida, todas as fogueiras santas que o Anderson fez, que nós fizemos, Deus respondeu rápido. E essa não está acontecendo, estou preocupado com o meu esposo. E ela chega para mim para falar isso. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu me converti há dois anos atrás, que eu me libertei, eu não apenas me coloquei no altar. Eu coloquei a minha vida no altar. Quando eu coloquei a minha vida no altar, eu fui morto com Cristo e crucificado com Ele. Nem a minha vida me pertence, quanto mais os meus bens. Tudo é dEle, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então, se Deus me pediu, é dEle. Eu tenho apenas que devolvê-Lo. Então, minha amiga, você pode ter certeza que Deus vai honrar. Nós só fizemos uma oração, bispo. Eu ajoelhei com ela e falei assim, olha, nós vamos fazer uma oração que você vai ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu cheguei para o Senhor e falei assim, isso foi em maio desse ano. Falei, Deus, a minha vida o Senhor disse que vai cuidar. Agora, eu não aceito chegar na próxima fogueira santa e não ter o que colocar no teu altar. Eu não aceito fazer um sacrifício menor do que nós fizemos o mês, o ano passado. Porque almas estão morrendo e eu sou coluna na tua casa. Eu não aceito que almas vão para o inferno e eu não tenho condição de fazer alguma coisa pela tua obra. Deus de imediato nos dá uma inspiração. Nós trabalhamos com tecnologia, desenvolvemos sistemas para o Brasil e pelo mundo afora. Deus nos deu uma inspiração de criar uma empresa que processa pagamentos. O primeiro contrato que nós fechamos foi de 60 mil. Na segunda semana fechamos mais um de 140 mil. Na terceira semana fechamos um outro contrato de 640 mil. Um mês depois nós já tínhamos mais de um milhão e meio de contratos fechados de processamentos e nós ganhamos um percentual sobre isso. Deus nos deu condição de um mês pagar todas as despesas do escritório, todas as nossas despesas pessoais e nós fomos até uma concessionária e compramos uma Volvo, o carro mais belo que tinha na concessionária para que fosse o nosso sacrifício no mês de julho nessa fogueira santa de Gideão. Nós preparamos essa fogueira santa e já deixamos pronta para o altar. Quando nós recebemos um envelope, Deus diz assim, esse não é o seu segundo boi. Eu falei, mas como? Eu preparei o meu melhor, o que eu tinha de mais precioso para colocar no teu altar. Foi aí que nós lembramos que eu e ela tínhamos assumido a responsabilidade de comprar um apartamento para nós, porque nós moramos de aluguel. Nós vamos comprar esse apartamento e nós começamos a juntar uma quantia em dinheiro para pagar isso. Nós fechamos o contrato e conseguimos juntar mais de 100 mil para já dar, para antecipar as parcelas do apartamento. Foi aí que Deus nos pediu isso e eu cheguei para ele e falei assim, olha, além do carro, o dinheiro do nosso apartamento vai para o altar. Então, eu quero te dizer o seguinte, a partir da semana que vem nós estamos a pé e vamos continuar morando de aluguel. O nosso apartamento pode esperar três anos para ser pago, mas as almas que estão indo para o inferno hoje não podem esperar três anos e nós vamos para o altar, e nós vamos para o altar. Eu tenho certeza, bispo, que talvez 200 mil, 300 mil, que é o que a gente está fazendo hoje, para algumas pessoas aqui não é nada, mas é o meu tudo, é o nosso tudo, é tudo o que a gente tem. A gente não tem outra coisa, a gente não tem uma outra reserva, nós estamos indo para o altar com tudo, eu sei que é pouco, mas dá para a gente abrir dez igrejas no presídio, dá para nós abrir uma, duas outras igrejas, dá para levantar outros pastores para fazer a obra, eu não posso estar lá, mas tem gente aqui que pode estar fazendo a obra, eu tenho certeza que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Hoje eu não posso abrir uma catedral, construir uma catedral, mas vai chegar um dia que nós vamos ter condição de construir uma catedral na minha cidade ou de construir uma catedral em outro país e de ganhar almas para Jesus por segundo, nós vamos estar viajando, trabalhando e vidas, pós-vidas vão ser salvas. A última coisa, bispo, que eu queria pedir permissão ao senhor para dizer, eu sei que a minha mãe e o meu pai estão nesse momento assistindo a gente pelo Univer e eu queria agradecê-la em rede mundial pelos dez anos que ela fez sacrifício pela minha vida. Eu queria agradecer o meu pai que um dia me disse que eu estaria em um altar testemunhando na Universal e que eu disse com ele que eu estaria morto, só subiria o altar morto e eu quero dizer que realmente estou morto, mas morto para o mundo e vivo para Deus. Obrigado meu pai, obrigado a minha mãe, obrigado a Igreja Universal. Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.